Olá, tudo bom com vocês? Sinceramente eu espero que sim comigo, graças a Deus está tudo ótimo, excelência total. Eu sou Elisa Celes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa coluna linda, olha que realismo, parece original, mas antes se inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha com seu amigo, seu familiar, tá bom? Bora pro vídeo? Gente, meu esposo tentou quebrar essa parede para colocar o cano dentro, porém por causa das colunas que é um muro de arrima, ele não conseguiu e ficou muito feio. Eu tirei o nível e eu medi 30 cm para fazer uma coluna de pedras falsas, foi a ideia que eu tive, porque eu quero reformar essa parede, quero que fique linda. Essas madeirinhas eu tinha aqui guardado, elas vão ficar de medidor, eu vou colocar em toda a dimensão da coluna que eu quero para estar fazendo. Se você tiver uma régua, uma madeira, o que você tiver, você usa de base. Eu usei essas ripinhas. Eu peguei esses pregos que eu tinha, são grandes, mas é o que eu tinha, então foi esses que eu usei. Para adiantar, eu já coloquei os pregos nas pontas, torcendo para não rachar a madeirinha e já vou colocando na parede, ó. Simples e rápido, fácil. Como é a parte externa da minha casa, então eu comprei a argamassa AC3, e aí eu comprei da branca que eu posso colorir do jeito que eu quiser, achei mais prático. E aí eu preparei normal. E aí 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 e como a quantidade de massa é bastante então usei a batedeira mas quando eu faço um pouco a massa bato na mão mesmo gente normalmente eu não faço isso mas como a quantidade de massa é muito grande eu preferi dar uma picotada na parede para não correr o risco da massa desceu cair depois só por segurança né e aí eu fui aplicando sem segredo bastante argamassa para preencher bastante e aí eu fui aplicando sem segredo e aí eu fui aplicando sem segredo e aí eu fui aplicando sem segredo bom gente já é o dia seguinte eu já preparei mais massa porque eu vou fazer agora a segunda camada ó agora eu vou tirar aqui eu tava pensando se tirar você não tira porque eu quero preencher mais um pouquinho tá vendo olha de longe como ficou ó se não tivesse cano aqui já estaria bom porque eu quero porém tem o cano então vou deixar para mais um pouquinho de massa aqui e vou tirar isso aqui que já demarcou para ser uma coluna e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que você quer sair? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, está gravando Nossa, essa borrilha Você espera na frente, hein? Você espera na frente Você não queria fazer o trabalho e você ficar na frente Olha Vamos ver depois, hein? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Nossa, tá feliz Se não, deixa o like que eu não venho mais Aí vai vir o que a gente deixou 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 aqui É só o que eu falei Tá ligado Depois de umas duas, três horas Não deixei pro outro dia Eu peguei um pincel E aí com a ponta do pincel Eu fui riscando O tamanho das pedras que eu queria De estilo quadrado Umas maiores, umas menores Como se fossem os pedacinhos Que tivessem escorando as pedras grandes E aí Eu fui limpando com a outra ponta do pincel Esse horário já era umas oito, nove da noite Mais ou menos Porque no outro dia ficaria muito dura Eu fui limpando com a outra ponta do pincel Eu fui limpando com a outra ponta do pincel E aí 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 Gente, ó Já passei o fundo preparador Já secou Olha como ficou maravilhoso Maravilhoso, ó O fundo preparador Ele serve pra não ficar soltando E ele É Terrinha, né Não ficar esfarelando Nem nada E ele serve também Pra selar A A A parede Que aí quando Eu vou passar tinta agora Não vai ficar chupando Então economiza bastante Tá bom? É Um jeito grosseiro de falar Tem um jeito científico Porque eu não sei falar cientificamente Mas Acho que deu pra vocês entenderem, né Bora pintar agora Com a tinta branca E os corantes Marrom Ocre Amarelo Eu fui fazendo algumas cores Eu fiz essa cor Mais escura Pra fazer as riscas E aí Eu vou brincando Com as cores, ó Coloquei um pouquinho de ocre Um pouquinho de marrom Pra dar um begezinho Porque eu não quero que fique escuro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto